Os escrivães e investigadores da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso começam hoje uma paralisação que deve durar 48 horas. Eles já decidiram entrar em greve no dia 1º de junho, caso o governo do Estado não conceda a revisão geral anual. Para falar sobre esse posicionamento, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente do CAGESPOC, o Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil, Clédson Gonçalves da Silva. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade. Presidente, para a gente entender a sociedade de Mato Grosso, entender essa história dessa tal RGA, qual que é a base legal, constitucional para o governo ter que pagar isso a servidor público? A Constituição diz que o governo tem que repor as perdas infracionárias, que é o RGA. Então, há um embasamento constitucional, tanto que esse impacto não irá impactar na lei de responsabilidade fiscal. E também há uma lei estadual do governador Braíro Maggi, 2004, 8278, que garante o pagamento do RGA. Ou seja, o RGA é a reposição das perdas do período de 2015. RGA é paga a servidores públicos de outros estados brasileiros? O que a justiça trata sobre isso? Nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma ação impetrada pelo estado de Tocantins, onde o STF manda, autoriza pagar o RGA aos servidores. Seria uma injustiça muito grande nós não recebermos o RGA por entendermos que o nosso salário já depreciou 11,28%. Ou seja, o meu salário perdeu o poder de compra em 11,28% no ano de 2015. Então, o governo só está repondo as perdas. Não fazendo isso, automaticamente nós estamos tendo uma redução salarial. E a Constituição proíbe qualquer reductibilidade no salário. Vamos então considerar isso. A RGA é legal, é constitucional e tem decisão favorável do Poder Judiciário. Mas aí o governo Pedro Taxi vem e diz o seguinte, não tem dinheiro para pagar a RGA. Na visão do Fórum Sindical, tem ou não tem dinheiro? Tem dinheiro. Houve aí um incremento do quadrimestre de mais de 700 milhões de reais. O governo deveria ter se preocupado desde o ano passado, quando ele parcelou a RGA, que a infração foi de apenas 6,22%. Ele não praticou nenhuma ação no sentido de implementar a receita. Ou seja, ele poderia muito bem ter taxado as commodities. Só basta que ele faça aí um decreto, conforme o Wilson Santos colocou na matéria hoje, na Gazeta. Ele esteve no Mato Grosso do Sul, lá funcionou assim. É só ele publicar aí um decreto e taxa-se as commodities. O Estado terá um incremento de receita muito grande. Acabar com a farra dos incentivos fiscais, que vieram desde o governo Blairo Maggi, 2003, através do PRODEIC. Também terá um incremento de receita muito grande, porque nunca se desviou tanto do recurso de Mato Grosso, como com esses famigerados aí incentivos fiscais, que foi mais ou menos uma lava jato aqui no Estado de Mato Grosso. E temos também aí a diminuição do percentual do repasse aos poderes. Os poderes dizem que fizeram a lição de casa. Mas os deputados disseram que ano passado, em 2015, foi aprovado um incremento de 30% aos poderes. Quer dizer, os poderes que já têm dinheiro de sobra, não digo o judiciário, porque lá há um número muito grande de servidores, mas tribunal de conta, ministério público, eles brincam com o dinheiro, né? O dinheiro constrói, reconstrói, reforma, aumenta, ministério público e outros setores aí têm duas férias por ano, recebem duas férias por ano, quer dizer, tem todo tipo de mordomia. E o servidor público, no momento de dificuldade, é quem tem que pagar a conta. Então, nós não concordamos com esse critério. Isso que o senhor acaba de dizer aqui, agora para a gente ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Vocês do Fórum Sindical já disseram isso para o governo de Mato Grosso, ou seja, que tem dinheiro disponível para dar RGA. E o que o governo diz quando vocês alegam isso? O governo alega que não há receita, não há recursos para conceder o RGA. Que se der o RGA, vai atrasar o salário. O que nós queremos é justamente isso, que o governo abra de forma transparente as contas para que nós possamos conhecer a real verdade que existe com relação à gestão do dinheiro público. Na nossa opinião, na opinião do Fórum Sindical, há aí falta de gestão. Porque há pouco tempo atrás, nós descobrimos, até então nós não sabíamos, que o Estado pagava os aposentados do Tribunal de Contas e também da Assembleia Legislativa. Quer dizer, isso é brincadeira. A Assembleia Legislativa tem 120 milhões em caixa e o Estado Executivo falido, quebrado, esse Executivo que o governo diz que está quebrado, bancava as aposentadorias dos marajás da Assembleia Legislativa. Então é brincar de fazer gestão pública. Durante o governo Blairo Maggi, é importante que o cidadão saiba disso, durante o governo Blairo Maggi, durante o governo Silval, brincaram com o Estado de Mato Grosso, brincaram com a cara do cidadão matogrossense. Só para que você tenha uma ideia, com a lei Candir, Mato Grosso deixou de arrecadar, de 1996 a 2014, 38 bilhões de reais. Ou seja, Mato Grosso renunciou a essa receita. Tudo bem, é uma lei federal, está imposta, é uma lei federal. Mas o governador Blairo Maggi, assim que ele assumiu em 2003, ele lançou um decreto e diminuiu o imposto das importações de maquinários agrícolas para 3,66%. Os defensivos agrícolas, 1,5%. Ou seja, ele legislou para o agronegócio. E o Estado? Como fica a situação do Estado de Mato Grosso? Nós entendemos que os governos têm que pensar primeiro nos estados. E o governador Pedro Taques, o cidadão pode perguntar. E o governador Pedro Taques, ele entrou agora. Ele tem que corrigir essas distorções. Se não pagavam impostos, ele tem como fazer pagar? Tem que fazer pagar. Tem que pagar. O que não pode é o servidor público pagar essa conta. Que culpa que nós temos? Se geriram mal o Estado? Se roubaram o Estado? Se fizeram todo tipo de atrocidade contra o Estado? Nenhuma. Isso citou a taxação das questões agrícolas. E isso aqui poderia ser aumentado pelo atual governo, essa taxação? Exatamente. O agronegócio tem que pagar imposto como todo cidadão paga. Nós pagamos imposto. Se o pequeno empresário paga imposto até demais, por que os barões do agronegócio não pagam imposto? Pensando no futuro. Pensando já em LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. LOA, Lei Orçamentária Anual para 2017. Qual que é a proposta do Fórum Sindical, considerando esses orçamentos dos poderes? O senhor citou também aqui na entrevista. Exatamente. Além de corrigir essas distorções que nós colocamos, o governo tem que sentar com os poderes. Fazer uma análise profunda se realmente eles precisam de todo esse percentual que o Tribunal de Contas tem, que a Assembleia tem, onde a Assembleia, até a gestão do presidente anterior, consumia todo o dinheiro. Depois que o ex-presidente foi preso, hoje sobra dinheiro na Assembleia. Então, o cidadão faz esse tipo de pergunta. Por que sobra dinheiro hoje na Assembleia? Porque não estão metendo a mão no erário público. Então, se está sobrando, não estão consumindo. Devolva ao Executivo. O Executivo passa por dificuldade, conforme o governador colocou. Nós entendemos também que não serão medidas como essa que o governador tomou aí, que eu vejo como uma medida de desespero, é tentar vetar a lei que concedia o RGA ao Tribunal de Justiça. Se ele deu aumento ao repasse do Tribunal de Justiça, eles têm autonomia para gerir essas receitas. Então, não pega bem essas medidas. Nós temos que focar no problema do servidor público do Executivo e essas outras questões que nós colocamos aí, que é a questão de taxar o agronegócio, acabar com a farra dos incentivos fiscais, negociar os poderes, onde estão sobrando dinheiro, devolverem para o Executivo, porque, segundo o governador Pentaques, o Executivo está quebrado. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade.